Foi apresentado hoje um balanço das políticas públicas sociais que ajudaram o país a superar a extrema pobreza. São ações que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011 para melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda. Bolsa Família, acesso ao ensino técnico, convivência com o semiárido. Essas foram algumas das políticas públicas debatidas no diálogo governo-sociedade civil. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, essas e outras ações estruturais fizeram com que o Brasil superasse a extrema pobreza. Nós estamos com as crianças na escola, isso é uma mudança estrutural. Nós estamos com os nossos jovens chegando na universidade, isso é uma mudança estrutural. Nós estamos com as nossas crianças bem nutridas, não só chegam na escola se alimentando porque tem complementação de renda, tem renda, mas tem alimentação na escola. Esta criança não vai repetir, mesmo com o Brasil em crise, a trajetória do seu pai, que não tinha tido acesso à educação, do seu avô que não tinha tido acesso à educação, que se alimentou mal, que não teve oportunidades. Esta criança, esse jovem, ele já está num outro Brasil. Durante o encontro com representantes de movimentos sociais e do governo federal aqui no Palácio do Planalto, a ministra Tereza Campelo apresentou dados sobre o programa Brasil Sem Miséria, criado em 2011. O programa reúne diversas ações integradas do governo federal para melhorar a vida da população de baixa renda. Entre elas, o Bolsa Família, que atende quase 14 milhões de famílias e que teve o benefício médio reajustado em mais de 29% acima da inflação nos últimos cinco anos. Segundo a ministra, 17 milhões de crianças e adolescentes têm a frequência escolar monitorada graças ao programa e 9 milhões de famílias são acompanhadas nas unidades básicas de saúde. Tereza Campelo também destacou que 1 milhão e 200 mil cisternas foram instaladas pelo Brasil Sem Miséria entre 2003 e março de 2016 para atender famílias que vivem no semiárido. Em 13 anos a gente conseguiu fazer tanto. Isso só nos dá uma expectativa de que é possível fazer muito mais, porque o Brasil continua sendo um país tão desigual. E eu acho que essa é a grande questão. Nós podemos e nós queremos fazer muito mais. É por isso que tem que nos barrar, certo? Esse é o grande sentido do golpe e esse é o grande sentido da agenda de combate às políticas sociais que está em curso hoje no Brasil. E eu acho que é o grande sentido do Brasil.